Seguimos com o nosso Tudo Posso e agora nós estamos recebendo uma história de sucesso e talento que eu garanto vai te surpreender. A Giovanna Mayra se tornou deficiente visual, isso com pouco mais de um ano de idade, mas não deixou que a deficiência fosse maior que a sua força de vontade para alcançar os seus objetivos. E hoje, então, com a gente aqui, ela que é escritora, é cantora, compositora, pianista e linda, Giovanna Mayra, para encantar a nossa tarde, encantar o nosso programa. Giovanna, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Antes de dar um beijo, eu gostei. Obrigado pela presença, Giovanna. Boa tarde. Uma beijo em você também, que eu gosto de beijar. E como você virou tanta coisa assim, meu Deus? Eu não sei, nem se eu virei já. Nasceu. Não, eu não me acho tudo isso, cara. É engraçado, né? Eu acho que as coisas foram acontecendo de uma maneira tão aleatória e de uma maneira tão confortável, sem grandes pretensões, que eu acho que é isso que torna tudo muito mais especial. Esse livro, eu falo que é uma benção de Deus na minha vida. Eu escrevi, escolhi a vida, sem saber se alguém ia querer ler. Eu escrevi para mim, na verdade. Foi um projeto muito mais pessoal, de autoconhecimento, de busca de si própria, do que algo que, ah, vou colocar na rua e o povo vai ler. E acabou se tornando algo super especial. Esse projeto já está vendendo, já está em livraria. Pessoas já estão, já estou tendo feedback super positivo da leitura. E a sua história? É a minha história. É uma espécie de autobiografia. Eu não gosto muito de chamar de autobiografia porque ela não conta tim-tim por tim-tim da minha história. Ela é focada nas partes da minha história que fazem você se motivar. Quer dizer, a superação, os obstáculos, mostrar para as pessoas que não é fácil para ninguém, mas que é possível para todo mundo. Olha, aqui tem um livro, né? A produção acabou de entregar. Escolhi a vida. E é um livro que não é só livro, porque ele acompanha, inclusive, um CD aqui, é isso, né? Isso, são três músicas. É um EP, na verdade. Dentro desse EP são três músicas, três composições minhas. E o bacana desse livro, que eu acho muito bacana falar, quem lançou o livro foi a SESI Editora. Eles me deram todo o suporte para que esse livro fosse lançado acessível. Então, um deficiente visual, como eu, pode ler. Primeiro que tem o braile na capa, não sei se você notou. Todas as imagens do livro são com audiodescrição. O que é audiodescrição? Audiodescrição é você fazer uma legenda para todas as imagens. O que você está vendo ali, está escrito. Ah, Giovana Mayra sentada com as pernas cruzadas, vestido e tal. Então, é acessível. É acessível. E tem um PDF, um e-book acessível também, que o deficiente visual pode colocar no seu computador, no seu celular e ler. É muito bacana. E a história da música, né, Rafael? Pois é. Se a gente perguntar para você, o que você gosta mais de fazer? Você escrever, você cantar, você compor? Para mim, é tão complementar uma coisa a outra. Eu falo que esse livro foi complementar a minha música, as minhas composições são complementares ao livro. Então, eu não tenho como escolher. Mas a música nasceu primeiro. A música veio primeiro, sem dúvida nenhuma. Eu, com três aninhos, já tocava piano. É, entrei no piano com três aninhos. Sempre tive essa aptidão para a música. E como você descobriu o piano? Minha mãe me colocou lá, viu? Minha mãe me botou lá, eu fui, achei... Qual o nome da minha mãe? Qual o nome da minha mãe? A Valkyria. Na verdade, Rafa... A Valkyria. Na verdade, Rafa, começou assim. Enquanto estava fazendo o tratamento... Eu sou deficiente visual porque eu tive câncer. Quando bebê. E naquela época, um dos médicos viu todo o desespero. Não se falava de inclusão, né? Eu tenho 29 anos. Não, não falava. Naquela época, eu não tinha. Não se falava. Eu tinha um ano quando tudo aconteceu. Então, minha mãe estava muito preocupada. E um médico aconselhou a minha mãe a me colocar na música. Olha, bota ela na música. Vai fazer bem. Mal não vai fazer. Coloca ela lá. E aí, minha mãe me apresentou para o piano. Fui para uma escola de música. Cheguei lá, aquela coisa, aquele objeto grandão, cheio de teclinha que fazia barulho. Eu achei aquilo o máximo e foi. E nunca mais parei. E aí, o canto surgiu junto com o piano, né? Foi uma coisa complementar. Eu sempre cantei, assim, de brincadeira. Então, quando eu era pequena, eu tinha um gravadorzinho que era o meu brinquedo. Eu não gostava de boneca, não gostava de outra coisa. Eu gostava do gravadorzinho. E eu andava com aquele microfone o dia inteiro, contando historinha e cantando. Compunha. Então, tinha a música do almoço, a música do leite, mamãe quero mamadeira. Tinha tudo isso. Eu fazia minhas musiquinhas. E aí, aos 10 anos, eu já tocava piano há muito tempo, desde os 3. E aí, eu pedi para minha mãe colocar na aula de canto, que eu queria, né? Aprender. E, mais uma vez, sem pretensão de, ai, nossa, eu quero ser uma cantora incrível. Não era isso. Eu queria cantar. Gostava. Era a minha forma de me expressar, a forma que eu mais me identificava. E aí, foi. Aconteceu. Olha, que bom. Então, ela tem que cantar. Tem que cantar. Porque ela cantando é sensacional, gente. Vocês ficam assim, eu estava até emocionada. Ela estava passando sono, eu estava até emocionada aqui, porque é muito lindo, né? E, ressaltando, que são composições da própria Giovanna, né? Exatamente. Eu vou cantar para vocês a Horizon, Horizonte. E essa música fala de manter os nossos olhos abertos para ver o que vem no nosso horizonte e que sempre tem chances vindas aí no horizonte. Acho que isso é muito bacana. A gente está pronto, né? Giovanna, cantando para a gente, então, aqui no Tudo Posso. The darkest night will come in time Anyone can feel it inside I'll be here, I'll be your guide Don't be scared It's worth a try There's no stopping curiosity Spread your wings and fly away Don't run away Don't be ashamed I don't want to close my eyes I don't want to close my eyes Horizon seems so bright I don't want to close my eyes I 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 want to close my eyes And even when I am so lonely and so sad I can always make this dream my dream last That's the chance you've waited for Can't go back to what you know Angels sing and play our song Music's made of sound, of soul There's no stopping curiosity Spread your wings and fly away Don't run away Don't be ashamed To pray I don't wanna close my eyes Horizons seem so bright But I wanna close my eyes I wanna see the light And even when I am So lonely and so sad I can always make this dream my dream last And if you can I can't believe You'll find out what you wish I don't wanna close my eyes I don't wanna close my eyes I wanna see the light And even when I am So lonely and so sad I can always make this dream my dream last And I can always make this dream my dream last And I can always make this dream Saber onde está aquele botão que a gente aperta assim, que a cadeira vira, o que classifica você agora. Sabe que eu estou me sentindo aquele apresentador, o jurado daquele X-Factor dos Estados Unidos, ou The Voice, que se emociona e chora quando tem uma apresentação desse tipo. É incrível. Eu acho que parece... Sabe aquelas músicas da Disney? Aquelas que tem uma mensagem linda, nossa, achei tão lindo. E você que compôs. Obrigada. Nossa, Giovana, muito legal. Aliás, eu já tive a oportunidade de vê-la, lá no evento da Lara Mara. Mas sempre é maravilhoso te ver e a gente se emociona, é impressionante. Imagina, obrigada. Giovana, compor em inglês é mais difícil? É porque não é a sua língua nativa. Eu gosto muito de inglês, eu gosto do som do inglês, mas eu faço aula de tradução e intérprete. A tua voz casa muito, justamente. Eu gosto, eu gosto. Eu sempre canto mais músicas de outras línguas do que propriamente digita em português. Não por casualidade, também não é uma escolha, mas eu gosto muito. E quando eu compus, é engraçado que essa música me veio em inglês. Ela não me veio em português. A outra música, coincidentemente, na verdade, o EP tem duas em inglês e uma em português. E elas vêm assim, elas vieram nesse idioma. E eu gosto muito. Essa coisa que você falou da Disney, eu não sei, talvez seja uma referência que eu goste. Eu gosto desses musicais de Broadway. Uma ótima referência, por sinal. Eu gosto muito. E o que mais você gosta de ouvir? Bom, eu ouço muita música erudita, obviamente, porque eu sou formada em canto lírico. Minha formação acadêmica e musical é no erudito. E gosto, cara, eu ouço tudo. Eu sou bastante eclética. Gosto de rock and roll. Eu curto. Eu sou formada em canto erudito, mas, cara... Cara, meu... Não, é sério. Eu gosto dessa mistura. Por isso que eu canto crossover. Esse estilo que eu faço chama-se crossover, que é a mistura do popular com o lírico. Então, eu gosto daquela coisa do night wish, de você colocar música heavy metal com uma voz lírica. Eu gosto, sei lá, de você fazer uma brincadeira, colocar no meio de uma música, sei lá, popular. Pegar um Roberto Carlos, que é super popular, e colocar um piano mais clássico no meio. Eu gosto de brincar. Eu não gostava muito de gavetas. Na universidade, você tinha que ele é músico popular, esse é músico erudito. Para mim, é músico, cara. É músico. Não tem essa diferença. Música é música. É isso aí, Giovana. Muito legal. A gente quer ouvir você mais uma vez. Você vai cantar agora Don't Forget About the... Opa! Don't Forget About the Stars, né? Isso, exatamente. Giovana, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Seu site já apareceu aí. Aliás, pelo site pessoal, pode adquirir o livro também. Vocês vão encontrar na Saraiva. Saraiva, tá bom. Vocês encontram também na Amazon e no www.cesespeditora.com.br. Tá lá o livro também. E a agenda de shows, né? Em 4 de junho, ela tá em Sorocaba. Dia 19 de junho, ela tá em Ribeirão Preto. Em 25 de agosto, em Mogi das Cruzes. E 26 de agosto, Santos. E 27 de agosto, em Mauá. Isso. Não pode parar. Turnê pelo Césio. É isso aí. É um talento que tem que ser reconhecido. Valeu. Obrigada, meus amores. Cantando pra gente. Obrigada, Giovana. Valeu. Valeu. Obrigada, Maria. Don't think that a drop of tear makes the world stop spinning around Not even the sharpest scream can't be louder than a beat of a heart If sorrow is all you know Let me tell you a secret my friend A smile on your face decreases your pain Life is now make the best of today Thunderstones Waterfalls You and me We are creatures of God The animals Fire and snow Truth is love That's the power we've got Don't forget said about How the stars in the sky send its sparkling glow From the past I'm blessing on Voice Fly A crumbled I Of God To get up Be strong Be brave Be bold Be wise And you feel right No matter which place you've been There will always be an open door You choose if you lie down here Or make up all this What Only You 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 Obrigado.